Bem na beira da cama, solte os ombros para baixo, deixe pesar o corpo para baixo, essa parte superior do corpo, arcando e alongando a coluna, compensando tantas horas de sono com o corpo imobilizado. Fique um tempo nessa posição. Se tiver alguma dor na coluna, bem nesse ponto você coloca bem na beira da cama. E fica, permaneça. É uma sensação muito gostosa. Gire o corpo para voltar, aos pouquinhos. Desloque cada uma das pernas para um lado e para o outro, mantendo os braços abertos. Tente segurar na beira da cama, provocando a torção na coluna e leve os joelhos mais próximo da região peitoral. Deixe sair o ar, sonorizado. É um espreguiçar constante. Aproveita o impulso desses movimentos. Uma voz confortável, acordando a voz. Aproveite com a boca que usa. Estamos acordando também a voz. Com a boca fechada, em boca que usa, deixe o som sair num tipo de movimento de mastigação. E gire os pulsos e os tornozelos. Aproveite para ligar esses movimentos. Faça todos juntos. Use a vibração labial e também da língua. Explore, brinque, solte-se. Vai junto com o corpo e voz. Vamos fazer a ponte. Mas antes, dá uma lubrificada nas juntas. Depois, siga. E permaneça na ponte. Permaneça bastante tempo. Aqui eu estou fazendo rápido para seguir adiante. Os diferentes exercícios vocais de sonorização, articulação, respiração, acompanham sempre os movimentos corporais. Agora, vamos para uma posição de tensão muscular. Tensionando toda a parte frontal do corpo. Eleve a cabeça, olhe para a frente, para os pés. Dobre os pés. Na verdade, olhe entre os pés, lá na frente, distante. Aqui você pode usar o sopro como som. Mantendo a tensão do corpo, trabalhe as laterais. Como se alguém estivesse puxando um braço e outro, um lado e outro. Explore esses movimentos de abdominal. Laterais e frontal. Frontal e lateral. Agora, vamos trabalhar a região do bumbum. Enrijecer a musculatura do bumbum. Forçando o quadril para cima. Empurrando o bumbum para cima. Movimentos maiores e movimentos menores. Os menores concentram bem. Tensionam bem essa musculatura. Forçando para cima. É uma questão de opção. Trabalhar a musculatura é opção. Não quer dizer beleza ou não. Quer dizer saúde muscular. É dar resistência e capacidade muscular. É continuidade, manutenção dos movimentos e deslocamentos do corpo. E tudo pode ser feito confortavelmente na sua cama. Veja, com o topo da cabeça bem apoiado e as mãos para trás. Alonga a cervical. Vai para frente e para trás. Empurra e alonga a cervical. Essa é mais uma postura de alongamento que eu gosto bastante. Deixe pesar o corpo em cima do ombro. De uma das laterais do ombro. Vai fazer uma e outra. Um lado e outro. E deixa pesar o corpo vindo para trás. Abrindo, alongando entre a cabeça e o ombro. Alonga deliciosamente essa região entre pescoço e cervical. Permaneça bastante tempo. Aqui eu estou fazendo rápido. Mas você pode permanecer bastante. Explorar estas posições. E agora você pode fazer a famosa posição de yoga com as pernas para cima. Apoiada nas mãos. E mantendo-se bem reta. O mais reto possível. Esticada entre pernas, quadril. Tronco do corpo bem reto. E respira sempre. Solte sons. Segure nas pontas dos pés. E chacoalhe de novo para soltar qualquer tensão. Brincando novamente com os aquecimentos vocais, labial, língua, expressão. Uma dica para não fazer muito barulho e incomodar os vizinhos. Apoie o rosto numa mofada, no travesseiro ou mesmo assim na coberta. E faça sons com a boca que usa, fechada, emitindo o som. Ovalando a boca. Direcionando o som para as fossas nasais. Explore os agudos e graves. A escala musical do grave ao agudo e vice-versa. Mais um pouco de exercício muscular. Agachamento. Trabalhando bem a musculatura da região do bumbum e da coxa. Apoie-se. Segure-se. Sempre. Solte a coluna. Solte a cabeça. Faça torção na coluna. Girando os pés e joelhos para um lado e outro. Trabalhando essa torção em toda a região do tronco. Voltando para o agachamento. Forçando a musculatura. Tensionando. Trabalhando. É um alongar e tensionar constantemente. Agora, abrindo os pés. Abrindo as pernas. Trabalhando a abertura. Essa é uma postura oriental. Que eu aprendi com o botô. Onde em uma mão. Na mão direita eu tenho o chicote. E na mão esquerda eu tenho o destino. Eu olho através dos dedos para o destino. Antes, porém, vamos trabalhar um pouco de abertura das pernas. A abertura da virilha. Mantendo os joelhos em direção aos pés. E um pouquinho de articulação dos tornozelos. Um pé e outro. Encontrando lugares para o melhor apoio do corpo. Sobe e desce. De novo. Sobe e desce. Sobe. Sobe. E um e outro alternando. E de novo o agachamento. Girando os joelhos e os pés para um lado e para o outro. Provocando a torção no corpo. Essa torção funciona muito bem para relaxar completamente o tronco do corpo. E solta o corpo para baixo. O tronco, a coluna. Deixa pesar. Deixa pesar a cabeça. Essa é a postura mais relaxante para a coluna. Voltando a trabalhar o agachamento, a musculatura do bumbum e da coxa. Forçando do movimento maior para o movimento pequeno. Forçando bem o músculo. Dá para sentir bem nas coxas. O músculo sendo trabalhado. E aproveitando a sequência para a abertura das pernas. Trabalhando um pouco mais essa abertura. Joelho, pernas abertas. Elevando os braços. Centrando bem o quadril. Um e o outro para cima. Elevando os braços. Descendo. Brincando. Suave. Suave. Sem forçar muito. E agora sim, aquela postura oriental com o corpo. Onde eu tenho na mão direita o chicote. E na mão esquerda o destino. Olhando entre os dedos. Lá no infinito. Baixo o ombro. Centro o quadril. Baixo o ventre. Baixo o ventre. Deixa o quadril e empurra a púlbis para frente. E mantém, mantém. Até não poder mais. Até doer mesmo os músculos da coxa. Depois volta devagar. Desce um pouco mais e volta devagar. Relaxa. Alonga e relaxa. Depois da tensão, sempre vem o relaxamento. Agora vamos exercitar a abertura, novamente a abertura da virilha. Abrindo toda a perna de um lado e para o outro. Força essa abertura com o apoio do chão. Vamos fazer um giro para ficar com a perna para trás. Esse giro é bem no contato dos dois ossos, na virilha. Girando com cuidado para não machucar. Permaneça bastante tempo em cada posição. Com a perna para trás, apoie o joelho no chão e vamos elevar o tronco. As mãos para cima. Tente fazer isso dos dois lados. Lembrando que eu estou indicando as posições. Permaneça mais tempo em cada uma delas. Estou passando rápido por cada uma delas. Permaneça, permaneça. Explore bastante. Sinta o corpo. Respire. Chacoalhe, chacoalhe bastante. Solta. Agora comece um tremor com as pernas, ajuda das pernas. Tremendo. Deixe tremer todo o corpo. Começa lá de baixo e vai subindo, subindo aos poucos. Deixando o corpo todo tremer. Provocando esse tremor, essa soltura no corpo todo. Som. Respiração. Ar. Maxilar relaxado. Lembrei de mais uma postura de alongamento. Agora para as costas. Gosto de fazer essa postura com o apoio das mãos no chão. Eleva o tronco para cima, fazendo um arco com a coluna e fazendo o giro de um lado para o outro. Um lado e o outro. Música Esse exercício tem origem na postura da yoga. Mas aqui eu estou usando apenas parte da postura. E fazendo da maneira como eu tenho necessidade agora. Música Estamos chegando ao fim. Novamente, solte os ombros lá para baixo, na beira da cama. Deixe pesar a cabeça para baixo, sentindo bem essa sensação do alongamento. E gire para o lado para se levantar. Não force. Música 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 12